Olá, todo mundo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Ana, de novo com outro episódio de Zelda Alcarina of Time. Enfim, vamos continuar. Acho que eu tô um pouco empolgada, né? Ai, meu Deus, não me some, não. Não me some, mapinha. Enfim, vou continuar hoje o meu... continuar o meu gameplay. E... vamos lá. Começando... Aqui é o primeiro dungeon. Você entrou dentro da árvore e ela pediu pra você... É... vou só reprisar. Reprisar o caceta. Como é que é? Acho que é reprisar mesmo. Mas enfim, é... o que aconteceu? A árvore tá amaldiçoada, vamos tirar a maldição dela. Eu acho que a árvore não tá amaldiçoada, ela tá bichada, isso sim. Olha o que tem. Ela tem erva daninha ali, tem uma teia de aranha aqui, tem... Tem umas vinhas estranhas, musgo. Ai, ela tá bichada essa árvore, não tá amaldiçoada. Bom, enfim. Vamos lá, né, queridos? Eu vou pegar bastante galho... Eita! Sai pra lá! Vou pegar bastante galho, porque eu vou precisar... Porque essa teia que vocês veem aí, eu vou mostrar uma coisa bem divertidinha pra fazer. Que ela é uma cama elástica, ela é um tipo de cama elástica. Então, o que você pode fazer pra tirar a cama elástica daí? Porque ela não vai deixar você entrar no buraco pra onde ela vai, que é onde tá o chefão. Onde tá o chefão não, onde é a continuação da fase. Você tem que ou pular dela de uma grande altura... Ui! E ela vai fazer isso... Vocês já entenderam, né? Se a gente pular de um lugar super alto, ela vai lá e rasga. Então, é essa a minha intenção. Vamos rasgar essa porcaria. Ou você pode queimar. Como não tem fonte de fogo aqui, não dá pra gente queimar. Então, eu vou deixar pra gente queimar outras teias que não é essa. Essa daí a gente vai ter que pular mesmo e pular lá de cima. Já que não funcionou daqui de baixo. Então, vamos pegar essas plantinhas. As plantinhas, elas renascem. Não tem problema, eu mato elas agora. Elas vão renascer. Listen! Maldita! Enfim, ela fala pra gente olhar pra parede, que tem umas vinhas crescendo e que a gente pode escalar sobre elas. Mas só que tem essas aranhas. Então, se eu escalar, vai acontecer um desastre. Um, elas podem me perseguir. Dois, eu posso chegar perto delas e tomar um dano. Vou mostrar, peraí. Esse mapa que eu acabei de conseguir. Utilidade dos mapas e da bússola é importante. Por favor, sempre pegue quando você entrar num túnel. Você tem que ter o mapa, você tem que ter a bússola. Senão você se perde e se ferra. Acho que isso todo mundo já sabia. Enfim. O mapa, ele serve pra mostrar onde você tá. Quando você não tem o mapa, você vai descobrindo os espaços. Quando você tem o mapa, você já tá com tudo descoberto. Só que ele não mostra onde você está. Ele só mostra o mapa. Pra você ver onde você está, você precisa da bússola, que é outro item que a gente vai conseguir. Pois é. Vou mostrar o que acontece quando você sobe numa vinha cheia de aranha. Ela tá puta. Ela vai vir atrás de mim. Ai, maldita. E eu caí. Na verdade, ela bugou. Vamos ser sinceros. O abrir porta é apertar o A. Que é esse botão... Eles falam action button. Em action icon. No... No Zelda. Que é esse botão azul. Que seria o A do controle do Nintendo 64. Sempre que eu chego perto de uma porta, ele vira e open. Ai eu aperto o A e ela abre. Fechou atrás de mim. E tem esse bichinho. Que a gente usa o escudo. Pra proteger com R. O escudo funciona com R. Você vai lá e bota ele na sua frente. Quando você tá com Z, você pode se locomover e defender ao mesmo tempo. Quando você não está com Z, ele apenas agacha e bota o escudo na frente dele. Esse bichinho, a dica é... Quando você... Rebater o negócio dele. Sempre vai um pouco mais pra frente enquanto você está rebatendo. Porque aí ele vai tomar um dano. Você vai pra frente. Ele vai... Vai rebatendo ele. Ele vai tomar um dano. E ele vai sair correndo de você. Pra evitar a perseguição. Ele acabar voltando pro buraquinho dele. E continuar te atirando. Mais fácil é isso. Você rebateu. Você vai pertinho dele. Já vai andando depois de rebater. E ele vai estar lá. Prontinho pra falar com você. Porque você já vai estar muito perto dele. Que é meio um pega-pega nesse negócio. Quando você chegar perto, ele fala com você. Então você já vai estar perto. Ele vai falar com você automaticamente. Apertar pra abrir a porta. Este bloco, ele é chato. Assim que você pula nele, ele quebra. Então eu tenho que estar aqui. Tem uma escada ali. E nós estamos trancados pra esse lado. A gente não tá trancado. A porta tá aberta. Só que tem uma escada ali em cima. E não tem como a gente subir ali em cima. Então o que eu faço? Eu vou abrir esse baú. Fiery Slingshot. Que é... Estilingue de fada. É o que a gente vai usar agora. Como artilharia pesada. Brincadeira. Não, não é artilharia pesada. Artilharia pesada é bomba. Mas isso daqui é o nosso... A nossa versão criança do Arc Flash. Então a gente vai usar ele como um arco e flecha. Pra dar dano e tal. Aqui em cima tem um baúzinho. Eu acho que é um coração, se eu não me engano. Coração. Enfim. Agora... Para a gente botar aquela escada onde ela deveria estar. Que é no chão. A gente vai lá, mira nela. Bota o Estilingue embaixo. E o pauzinho do lado. Que aí você usa os botões, né? Se alguém quiser... O meu... A minha configuração que eu botei pra o Xbox. Eu não aconselho porque ela é meio confusa. Mas é fácil pra mim. Porque eu... Não sei. Eu consegui entender ela. Quem sabe quando você faz... Você fica automático em você. Como é que tudo funciona. Mas quando você passa pra outra pessoa. Ela fica toda confusa. Digo isso pela minha amiga que veio jogar... A minha amiga Bianca. Que estuda comigo na faculdade. Ela veio jogar Banjo-Kazooie aqui. Que talvez, se vocês quiserem. Eu posso até fazer gameplay de Banjo-Kazooie. Mas eu sou meio ruim. Ela veio aqui. E ela se confundiu tudo nos controles. Mas depois ela pegou o jeito. Pegando o Slingshot. Agora a gente pode atirar naquelas aranhas. Que estão lá em cima. Então vamos lá. Matar as aranhas. Pra subir lá. Pra gente quebrar a teia. Pum! Pegar mapa e bússola. Não é necessário. É opcional. Porém. É sempre aconselhável. Que vocês vão ver. O mapa mostra. Todo o mapa do dungeon. Os andares e tal. Faz tudo ficar menos confuso. E a bússola mostra. Exatamente onde você está. E também onde tem baús. Hum! Baús. Onde você pode encontrar. Assim como eu encontrei corações. Você pode encontrar outras coisas. Um pouco mais interessantes. Ai meu Deus. Às vezes eu fico sem fôlego. Falando. Eu não estou acostumada. Minha boca está seca. Eu preciso de água. Eu preciso de água. E depois desse episódio. Eu prometo que eu vou pegar água. Pois é. Subimos. Sem nem muitas dificuldades. Para matar essa aranha. Uma dica fácil. Aperta A ao invés de B. Ele vai pular. E dá esse dano. Vendo que o coração está aqui pertinho. É aqui que a gente deve pular. Para pegar na teia lá embaixo. Quanto mais perto o coração. Se a gente conseguir pegar o coração. A gente cai certinho em cima da teia. Então. É lá mesmo que a gente tem que ir. Mas. Como eu disse. Tem uma coisa opcional. Que você pode pegar. Que é a bússola. E que eu quero muito pegar. Porque eu adoro completar os dums de 100%. Que eu sou meio. Não neurótica. Mas eu sou. Eu tenho um toque. Com isso. Não. Falar toque é feio. Porque toque é uma doença. Mas tipo. Eu tenho. Um protocolo. Eu tenho um protocolo. Isso mesmo. Pois é. Então a gente pula. Pula aqui. Pula aqui. Gravete. Mata plantinha. Mata plantinha. Moeda. Coquinho. Agora é a bússola. Esse mapa. Vocês vão perceber. Vocês já devem ter percebido. Que eu decorei ele. Tá tudo guardado aqui na minha cabeça. Porque de tanto que eu fiz esse negócio. Veio a decorar. Porém. Tem outros mapas. Que eu ainda não decorei. Vocês vão ver. Que eu vou ter mais dificuldade. Para terminar. Eles no tempo de vídeo. Que eu. Que eu determinei. Então. Peguei o coquinho. Como eu quero entrar aqui. Que tem um baú. Que ele está mostrando aqui. Ó. O negócio amarelo. O indicador amarelo. Sou eu. O vermelho é da onde eu vim. Da porta que eu vim. E o. Isso daqui é um baú. O cubinho. Ai ai ai. Pronto. Matei essa escutula. Que eu estava embaçando. Para matar. Ai eu vou lá. Aperto o botãozinho. Tudo de novo. E pronto. Cheguei aqui. Tem um baú. Que eu peguei. E essa coisa atrás do baú. Se chama. Golden escutula. As golden escutulas servem para você libertar a maldição de uma família que recebeu a maldição das escutulas. E as golden escutulas são a... os tokens de maldição. Tipo são... é... Vamos fingir que tipo... Eu toquei uma maldição em você. Usei tantos objetos para atacar essa maldição. E depois espalhei eles pelo mundo para você não reunir eles e tirar a maldição de você. É basicamente as golden escutulas. Eu acho que eu estou errada. Se eu estiver errada por favor comentem. Então. As golden escutulas são uma versão dourada das aranhas. Elas não são agressivas. Porém se você chegar perto. Machucam. Então. O que acontece. Não fique bem longe. Fique bem... Fica suficientemente longe. A ponto de ela não te machucar. Ela não é agressiva. Se você subir uma vinha. Ela não vai ficar roxa te atacar. Ela é bem... Tranquila. E ela faz esse barulhinho bonitinho. Que é para exatamente você procurar por ela nos dungeons. Ou onde você estiver andando. Aí você procura por ela. Acha ela. E quando você mata. Adivinha. Tcharum. Ela solta uma moeda dourada. Essa moeda dourada é a prova de que você matou a escutula. E de que você acabou com um fragmento da maldição. Então. Essa família. Conforme você for matando as escutulas. Tem uma certa quantidade para cada filho. E para matriar cada família. Você vai matando as escutulas. Por exemplo. Eu acho que a primeira é 10. Se você matar 10 escutulas. Ela livra da maldição. Depois outro filho é 20. 30. 40. 50. Aí a última escutula. Que é uma escutula mal acabada. Com um braço. Com um olho. Ai caceta. Me distraí. Com um braço. Com um olho mal acabada. É 100 escutulas. E eu morri de novo. Puta que pariu. Bom. Eu mostro para vocês. Outra hora. O resto do dungeon. Acabou o meu tempo. Se você gostou do vídeo. Ou não gostou. Clique em gostei aqui embaixo. Ou não gostei. Também aí embaixo. Fale porque você gostou. Fale porque você não gostou. Sugira jogos. Sugira desafios. Para eu fazer. Como por exemplo. Eu tive uma ideia. De eu fazer um jogo. De Minecraft. Ou qualquer outro jogo. Vendada. E uma amiga minha. Que eu irei convidar. Vai ficar aqui. Do meu lado. A gente vai fazer um split screen. Eu vou estar vendada. Ela vai estar olhando para a tela. E me sugerindo as coisas. Ela pode tanto sacanear comigo. Quanto me ajudar. Então. Eu acho que é uma proposta interessante. Eu vou procurar fazer isso. Com qualquer jogo. Que vocês sugerirem. Muito obrigada. Para você que assistiu. Se você quiser ver outros episódios da série de Zelda. Clique aí em cima. Perto da espadinha. Que vai ter um negócio de inscrição. Até a próxima. E nós quebraremos aquela teia. Tchau, tchau.